Eu falo assim que as pessoas não tem que andar na moda, eu acho estranha essa palavra, porque não é andar na moda, é você se sentir bem, você estar bem com aquela roupa. Então o estilo quem faz é você, sim, tem tendências, e essas tendências você pode colocar dentro do seu estilo e fazer aquela moda que você fala assim, nossa, uau, eu gostei de me ver dessa forma, e isso faz com que as pessoas olhem para você e falem assim, nossa, você está diferente, e na verdade foi como você está se sentindo, se vestindo daquela forma. Eu sou a Tissai, já estou aqui no Japão há mais ou menos 23 anos. Meu nome é Maria Eugênia, mais conhecida como Marô, e eu estou no Japão há 3 anos. Eu sempre quis fazer algo diferente, algo que eu pudesse agregar, aquilo que eu gosto, também essa parte onde entra o desenvolvimento humano, que é uma área que eu aprendi a gostar muito. E eu não sabia o quê, fiquei anos, anos, anos procurando, e eu não sabia por onde começar, o que fazer. Até vir a Marô e ela vir falar de moda. Em 2018 nós retornamos ao Japão e eu perdi 5 quilos, então todas as minhas calças não me serviam mais. E eu comecei a ter uma grande dificuldade de encontrar calças, porque o meu biotipo é brasileira, eu sou brasileira. Então eu senti a necessidade de trazer, comprar roupa para mim. Eu trouxe umas peças para mim, para teste, para uso pessoal, e eu mostrei para as minhas amigas e elas gostaram. E ali eu percebi que se eu continuasse trazendo, ia dar certo. Aí eu encontrei com a Tissai e compartilhei com ela a minha ideia de trazer as roupas para vender, da necessidade que as mulheres estavam tendo, as dificuldades de encontrar. E ela gostou da ideia e ali nasceu o nosso projeto que é a Savass Store. A Savass veio para fazer com que as mulheres possam ser elas mesmas e sim destacar o que ela tem de dentro para fora. Criar um estilo só dela e que ela se sinta confortável. Eu falo assim, não precisa estar de salto alto. Ela pode estar com um tênis e uma camiseta e uma calça jeans e ela vai estar chique. E hoje nós trabalhamos com marcas brasileiras, com qualidade, com conforto. O nosso foco principal são as calças. As nossas clientes hoje, elas precisam de calças confortáveis e que vistam bem nelas. Mas além disso, nós agregamos com umas t-shirts trabalhadas, com vestidos, com shorts, com bermudas, com macacões. Aqui na Savass Store, as mulheres vão encontrar não só uma loja de roupas, mas muito mais que isso. Porque juntas, nós mulheres, podemos resgatar muito mais a nossa autoestima. E para você que quer entrar em contato com nós da Savass, entre pelas redes sociais, venha conversar conosco. Aguardo você aqui. Legenda Adriana Zanotto